Música Deixa ela aprender o que ela for O mais difícil isso seja Deixa que a chuva vai lavar A mente de alguém que merece Sair cantando por aí Tentando sempre imaginar Trazes estranhas pra dizer Trazes estranhas de perder Cantando em um amor Para você que acreditou Que podia ser mais feliz Vendo o outro ser feliz E abriu seu coração e seu sorriso Todo para ela Vendo o outro ser feliz 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 Deixar que a chuva vem lavar Saí cantando por aí Fazer estranhas pra dizer Mensagem só de xicandê Cantando um amor Para você que acreditou Que podia ser mais feliz Vendo o outro ser feliz E abriu seu coração E seu sumiço Foram para errar Qualquer vende o outro ser feliz Quem lê o outro ser feliz Tchau.